Fala galera, ô louco, Porschezão turbo, bem-vindos a mais um Vlog Auto Super, se você não é inscrito no canal, por favor, ó, clica no botãozinho aqui, se inscrever, pra você ver todas as notificações aqui, quando a gente vem pra pista, quando a gente mexe nos nossos projetos de cars, e hoje é um dia muito especial, estamos aqui na Fazenda Capo Ava, mais um track day da Crazy for Auto, organizado pelo Santiago, sempre um padrão impecável, a Fazenda aqui é linda, tudo muito bem organizado, e viemos, ó, ó quem daqui, ó, Civicão, é, primeira coisa que vocês querem saber é, vai botar pra moer? Provavelmente não, não baixei pressão do carro, vou andar na boa com ele, mas tá subindo um quilo e seis ali, mais ou menos, então eu vou dar uma segurada, é, em acelerar muito o carro pra não forçar, tá galera, é, montamos recentemente tudo, e, assim, é o meu xodózinho, eu gosto dele, não sou igual o Lucas, que é do tipo, ah, quebrou, quebrou, ando a pé, é, tô muito feliz com ele aqui, Eu tô vendo, viu Arthur? É, sei É, bom, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do que que tá rolando, Sandero RS, Mercedes deve ser uma C250, se eu não me engano, tá, é, Nissan 350Z, um monstro, aqui ó, preparadaço de pistola, só bronas aqui, pneus, É, isso aqui deve ser uma RS6, azul, olha que coisa linda, uma RS6, M3, isso aqui é monstro na pista, hein, isso aqui é tração traseira turbo aqui, leva troféuzinho pra casa, famoso upzinho TSI, é, Mustang, Ferrari, não sei qual modelo que é uma Ferrari, não sei. Galera, vocês manjam de modelo de Ferrari? Eu nunca manjo, cara, é, um carro que, assim, eu acho lindo, maravilhoso, é uma 458 Itália, eu ia chutar 458, mas eu vi ali no painel, olha só que coisa linda, olha isso, Que carro lindo, né, e ó, pelo jeito que tá aqui, o dono não tem muita dó não, hein, olha isso aí, acho que é carbono isso aí, né, é louco, e o dono entrou na pista aqui, Corsinha, é, Marques e Pilotos aqui, daqui, tá sempre nos eventos aqui, é, um Subaru, um STI ali, ou seja, tem bastante coisa legal aqui rolando hoje, ó, tem um, Ivo aqui também não mostrei pra vocês, acho que essa é uma RS, um Evo RS, ó, o Z, Brembo, todinho, ó, preparado por dentro, deve ser monstro isso aqui, agora eu não sei, falei que é um RS, mas não tenho certeza, hein, mas ó, é bem diversificado o evento, tá, eu tô aproveitando agora que tá tendo um intervalo na pista, Pra fazer o vlog, consegui mostrar algumas coisas dos carros que estão aqui, ó, tem um DS3, ali deve ser uma M1, um M3, sei lá, daqui não consigo ver, Volvo, acho que é um V40 isso aqui, Não deixa eu trocar comigo, pessoal, é, Evolution, pode ser de língua, pode ser de língua, pode ser de língua, pode ser de língua, pessoal, fez um em 40, tá, o Ciceltinho aqui, turbo fez um em 40 e o dono falou que vai baixar o tempo ainda, Olha só que coisa linda aqui, ó, dá uma olhada na mecânica aqui do carro, ó, captação de ar do mal aqui, ó, aspiradão, galera, ó, vocês sempre falam do projeto aspirado aí, ó, quem sabe, é, Sandero do Rogério Dudu aqui, um abraço pra ele, é, Sandero RS, Esse aqui deve ser uma E90, uma M3, daquelas manobras, mais um Mustang, ó, isso, ó, Passatão aqui, ó, um Sleek 13, olha que coisa linda, ó, isso aqui pra vocês, ó, Passatão aqui, ó, todinho aliviado, E aí, ó, o dono já conferindo a calibragem ali, Celtinha também, ó, Celtinha do mal, ó, pneu semi-sleek, ó, não tem mais vidros, é, olha, isso aqui é legal, Mitsubishi Colt, 3, de uma vez só, 3 Mitsubishi Colts aqui, ah, não, peraí, é um Colt, dois Colts e um Lancer, eu não tava vendo a traseira aqui, achei que era, tava vendo a frente só, Olha só, olha só, lasanha de pista também, é, isso aqui é uma, dois, três, não, uma M2, é, RS, Civic SI, um A3 e, olha um Civic aqui, ó, é engraçado, né, eu venho pra esses eventos e daí eu falo assim, caramba, né, é difícil ver um Civic Coupé, né, aí você olha um ainda mais bonito que o seu, né, Olha só, preparado pra pista, ó, os pneuzinhos da maldade, é, na dianteira, olha os bancos aqui, ó, olha só, ó, o volante ali, tá, é, 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 aqueles, vão das, volantes antigos de Honda, não sei se é de Type R, de alguma coisa assim, ó, aquele branco ali, é famoso, tá sempre aqui, é do Vinicius, eu conheço ele, é, É, olha só que carrinho bonito, cara, não sei se eu consigo mostrar pra vocês aí, ele tá difícil, né, de ver, mas ó, banco concha, carro aliviado por dentro, muito bacana, o Classic ali do Sérgio da Power Brakes, Minizinho, mais uma BM lá, na hora, você vê, diversidade, tem tudo que é tipo de carrão, eu pulei o golzinho, tem um golzinho, um golzinho lá, nem mostrei pra vocês, mas eu vou ver se eu mostro, Demorou? Valeu, galera, daqui a pouco eu vou entrar na pista ali, vou me preparar, porque eu quero aproveitar logo depois desse intervalo pra entrar, que o pessoal tá comendo. Tchau! Tchau! E aí, galera, vou dar aquela voltinha marota aqui, ó. E aí, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, galera, vamos lá, vamos lá. E aí, galera, vamos lá. Ó, a princípio tudo bem. Não forcei o carro, tá? Andei na boa. Bom, galerinha, os Hondas, eles dominam aqui a pista, brincadeira, mas tem, que eu vi aqui assim por baixo tem três. Então, o meu amigo aqui, Vinícius, já fez escambo de peça aqui comigo, tudo, comprei umas coisas dele há um tempo atrás e ele tem um cupêzinho, é 9.4? Tem um cupêzinho, é 9.5. Tem um cupêzinho, 9.5 e B18, né? B18 de íntegra. Aspiradão. Aspiradinho, né? Porque é original, não tem comando, não tem nada. Ah, mas pô, é um carrinho divertido, né? É com respeito, é um carrinho com respeito. É um carro divertido, vai bem na pista, né? É muito bem, muito bem. Tipo, você já teve turbo e agora tem aspirado, né? Já tive esse carro turbo e baixei nos tempos do aspirado o que era com o turbo, então tá gostando pra caramba. Tá andando melhor com o aspirado do que com o turbo. Legal pra vocês verem que, cara, nem sempre potência é tudo, né? Sim. É, eu também tô ali de turbão tudo, mas às vezes você sente que você tem mais do que você precisa, você não consegue, às vezes, se manter no traçado, exatamente, né? Você briga muito com o carro. Parabéns, animal esse carro. Vinícius, valeu, irmão, até mais, boa sorte aí. Ele ainda vai correr mais e eu vou embora que tá rolando o curso do ACF, lá preciso voltar pra lá. Ah, valeu. Vocês viram, pessoal, é uma tiazinha dirigindo a RS6, uma senhora, sem preconceito nenhum. Caramba, acho muito legal esse tipo de incentivo aqui. E é uma RS6 azul. Pra quem não lembra, ó, clica aqui, dá uma olhada no dia que a gente pilotou uma RS6 azul. Foi muito louco. Nunca vou esquecer daquele carro, velho, sério. Animal. E não queria contar, mas teve um Volvo aqui que explodiu o motor. Não é esse que tá aqui do meu lado, mas teve um outro lá que explodiu. Bom, toda vez que a gente grava aqui na Fazenda Capoava é um dia incrível, né? Nossa, ó, é um dia incrível não só pela organização da Crazy for Auto no evento. Obrigado. Mas é porque aqui é lindo, né? Lindo demais. É demais. Sensacional essa coisa. Ó, saímos de São Paulo com chuva. Um dia feio, você fala assim, não, não vou correr, tá feio o dia, não sei o que. Chega aqui, como é que tá? Exatamente. Solzão, tempo bom. Muita gente em São Paulo acabou não vindo por causa do medo da chuva e chegou aqui e não choveu. Chegou aqui e olha o dia lindo que tá. Santi, qual que é a programação agora para os próximos eventos que a gente tem? A próxima agora, no mês que vem, é 13 de outubro no ECPA, junto com o Incloto Nacional do Clube Subaru, que vocês estão convidados a fazer parte. Estaremos lá. Isso. E depois, no mês de novembro, voltamos para cá no dia 10 de novembro, que é na Fazenda Capoava novamente. Esse ano teve bastante então Fazenda Capoava. A gente estava aqui outro dia, já voltamos e logo mais tem mais um evento. Galera, é o seguinte, para você não perder essa agenda, esse calendário, aqui na descrição do vídeo tá o link da Crazy for Out. Aí você consegue ver todas essas informações e já montar sua agendinha. AutoSuper sempre presente nos eventos, afinal os melhores eventos aqui, meu, Crazy for Out. Não tem o que falar. Senti, obrigado, valeu. Isso aí. Tamo junto, galera. Galera, pergunta agora, escreve nos comentários, devemos ou não ter uma lasanha dessa aspirada para a gente fazer bagunça também? Tem o nosso Peugeot, turbão lá, 306, que tá um longo processo para voltar as pizzas. Mas e aí, você acha que a gente deve ter uma lasanha dessa barata e contar para vocês quanto é que custa? O que vocês acham? Comenta aí, fala aí nos comentários o que vocês acham que a gente deve fazer. e sugestões de carro, hein? Também. Pô, tá bonito demais esse carro. Bom, galera. É... Que dia. Eu acho que a gente tá começando a acertar nos carros. Eu não assei o carro até porque eu não queria, tá? É um carro que eu vim aqui só para me divertir hoje de boa. Ainda tá maciando o motor. Por mais que haja ter rodado aí seus mil quilômetros, eu vou segurar um pouquinho a onda. É, mas eu me diverti muito, foi bacana. A AutoSuper tá começando a tomar um caminho muito bacana lá com a equipe que a gente fez. Com o Ricardo, com o Tominho, com o Lucas. Bom, todo mundo, velho. Vou ficar falando os nomes aqui, os editores, enfim. É, foi um dia muito bacana aqui hoje. Tava rolando o curso do ACF, então só veio eu e o Arthur. Graças a Deus, assim o Lucas não veio para moer meu carro. Se você quiser ver um outro vídeo aqui da Fazenda Capoava, clica aqui ó, dá uma olhada. Meu, e se você estiver gostando muito assim do nosso conteúdo, quiser dar uma força, é de graça. É só clicar aqui no like, clica aqui no like, fortalece a Família AutoSuper para a gente crescer cada vez mais, beleza? Valeu galera, tamo junto, é nóis!